Bicampeão pernambucano, ele é ídolo do Santa Cruz, e no Tricolor ele também venceu o Campeonato Brasileiro da Série C. O CR7 do Nordeste que merece respeito, pois o ditado é claro, Cristiano Ronaldo é moda, mas o Caça-Rato ele é... Bom, você já sabe. Mas afinal, por onde anda Flávio Caça-Rato? Ele se aposentou ou ainda joga? Fica tranquilo que eu vou te contar mais antes, se você ainda não é um inscrito no canal, se inscreve agora mesmo para apoiar o nosso trabalho, e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Flávio Augusto do Nascimento, mais conhecido como Flávio Caça-Rato, nasceu em Recife em junho de 1986. Apesar de ter marcado época jogando pelo Santinha, ele foi revelado pelo esporte, e depois de ser emprestado a clubes menores, o Flávio Caça-Rato jogou por uma temporada no futebol europeu, mais precisamente no futebol croata, e depois de uma passagem pelo velho continente, ele voltou ao Brasil para jogar o campeonato pernambucano pelo Cabence. Chegou a ter uma breve passagem pelo América de Natal antes de voltar ao Cabence, e chamar então a atenção do Santa Cruz pelo belo campeonato que ele tinha feito. Em 2011, o Santa Cruz contratou o atacante, e o casamento foi perfeito. No Santinha, ele se tornou ídolo pelas conquistas e gols. Em 2012, ele foi campeão pernambucano, e conseguiu o acesso do tricolor para a Série C do Campeonato Brasileiro. E em 2013, é claro, o ano continuou mágico. O Caça-Rato foi novamente campeão pernambucano, e fez o gol do título brasileiro da Série C, e do acesso do Santa Cruz à Série B do Campeonato Brasileiro. No jogo contra o Paraná, ele atingiu a marca histórica de 100 jogos pelo Santa Cruz. O sucesso era tanto, que em 26 de janeiro de 2014, ele ganhou uma matéria chamada Voice of Brazil no The Guardian, um jornal muito respeitado no mundo inteiro, onde ele contava a sua história e as dificuldades que teve na vida. Dificuldade essas que nunca foram poucas, tá? O pai do Flávio Caça-Rato era um alcoólatra, e chegou a tentar, quando estava bêbado, matar o Flávio enforcado, que foi salvo já nos instantes finais pelo tio que chegou para socorrê-lo. Mas essa não foi a única vez que o Flávio Caça-Rato viu a morte de perto, não. Não, não longe disso. Em 2010, já como jogador profissional, ele foi para uma festa e se envolveu em uma discussão com dois homens. Um deles sacou uma arma e deu um tiro na perna direita e nas costas do jogador. Olha só isso! Bom, depois da passagem por um hospital, o Flávio foi medicado e recebeu alta. E voltou a jogar depois de um mês. Flávio realmente passou muito perto de ter um final trágico nesses dois episódios. Depois de jogar pelo Santa Cruz, ele ainda defendeu Remo, Guarani, Duque de Caxias, Tupi e diversos outros clubes menores. O Caça-Rato ficou popular nas redes sociais ao ser comparado com o CR7, o astro português. O último time do Flávio Caça-Rato foi o Ferroviário do Cabo para a disputa da segunda divisão do Campeonato Pernambucano. E apesar de já ter 35 anos, o jogador não sinaliza com a possibilidade de aposentadoria. E poderemos ver mais vezes o CR7 do Nordeste em campo. Mas e você? Se lembra do Caça-Rato? Gostaria dele no seu time? Diz a verdade! Ele foi ou não foi melhor do que o CR7 de Portugal? Deixa aqui nos comentários e não esquece também do like no vídeo, beleza? A gente se vê na próxima história, valeu, um abraço e tchau tchau!